Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, guys, um vídeo bem simples e bem rápido, só pra passar pra vocês as últimas novidades, mudanças e informações que chegaram ao game hoje, dia 15 de abril, com o Hotfix. Lembrando que esse Hotfix vai estar ativo a partir das 4 da tarde no horário de Brasília, tranquilo? Um Hotfix bem curto, guys, mas com algumas mudanças interessantes. Então vamos direto ao assunto. A primeira, na minha opinião, a mais interessante, que eu estou mais animado pra ver, é que eles aumentaram a quantidade de XP que tu ganha por completar as Challenges dos Vault Cards. Tu já deve ter percebido que, pelo menos nessa primeira semana da Season 2, do Director's Cut, as Challenges são praticamente inúteis. Tu ganha uma quantidade bem pequena de XP que simplesmente matar um boss qualquer, sem Mayhem ativo, tu literalmente ganha 4 vezes mais do que, sei lá, mate a Anatema, mate o Otan, tá ligado? Então é bem interessante ver essa mudança. Eu não sei quanto de XP que nós vamos ganhar ao completar as Challenges, mas é pra estar mais negócio agora, espero que vale a pena. Eu espero muito mesmo que dê praticamente um tiro, porque senão nós vamos continuar matando o Tartarugão lá no Mayhem 0, né? Eles também removeram a Tankman Shield, guys, e outras armas que são exclusivas do Mayhem 4 ou superior de aparecer naquela parede com escudos no arsenal em Sanctuary. Eu ainda não entrei lá, não consegui ainda a Diamond Key, por incrível que pareça. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que ainda não conseguiu. Eu tô tier 55 e eu não ganhei nenhuma Diamond Key. Tem gente que conseguiu de primeira, mas enfim. Aparentemente tinha um bug que a Tankman Shield e algumas outras armas, tipo a Redistributor e afim, que são exclusivas do Mayhem 4, estavam aparecendo na parede com os escudos, não é pra isso mais que tá acontecendo. E falando com relação ao arsenal de Sanctuary, eles também removeram a P2P do jogo. No vídeo lá que eu fiz sobre se vale a pena voltar, eu utilizei essa P2P Networker, e eles tiraram do jogo porque, bom, não citaram o porquê, eles só falaram que vai ser temporário e que vai trazer de volta. Eu acredito que a arma não tá escalada e eles vão escalar e trazer de volta ou algo do gênero. Tranquilo? Com relação aos Vault Cards ainda, eles diminuíram os bônus que o escudo Super Soldier te fornece. Super Soldier é um escudo muito bom adicionado aí com os Vault Cards. Diga-se de passagem, é o único item que presta dos Vault Cards lá, das armas e afins que tu pode tirar. É bem interessante, porém existia um exploit ali com a Mose e eles reduziram isso. Bom, enfim, como é que funcionava o exploit? O escudo te dá imunidade, se tu pegar ele com o bônus de Iniciação Técnica, enfim, toda vez que ele enche, quebra, tu ganha imunidade por 5 segundos. Mas não foi isso que foi alterado, pelo menos lendo aqui. O que eles alteraram foram as passivas, então existia um macetinho de tu combar com algumas skills da Mose, onde tu ficava estacando isso sem parar. Se tu acompanha meu canal há bastante tempo, era o mesmo esquema que dava pra fazer no lançamento com o Sitorak, onde tu ficava basicamente com cadência e velocidade de movimento infinita. Então, lendo pelo Hotfix, a princípio só vai afetar isso. A Mose ainda vai ter imunidade de Splash, assim como os outros personagens, com esse escudo. E pra fechar o Hotfix, eles aumentaram a chance de encontrar os Class Mods e Artefatos em baús de Proving Grounds. Semana passada, eles nerfaram os World Drops, isso aí divide muitas opiniões, né? Então tá bem mais difícil de conseguir o World Drop, tu já deve ter percebido, o Otan tem dropado bem menos loot, etc. E com o Hotfix dessa semana, eles aumentaram a chance de tu encontrar Class Mods e Relíquias nos baús de Proving Grounds. Qualquer Proving Grounds, todos foram bufados. Bem como eles aumentaram a chance de encontrar Gear Lendário em baús raros, né? Os baús vermelhos que falam. O que é bem interessante, eles também citaram uma nota aqui que eles vão estar adicionando nos Hotfix futuros Loot Pool dedicada na DLC 2, caso tu não saiba, existem inúmeros itens na DLC 2 que são World Drops, Old God, os Class Mods, etc. E é bem zoado depois desse nerf semana passada nos World Drops formar esses itens. Se tu foi pegar alguma coisa na DLC 2 essa semana, tu já deve ter percebido. E eles vão estar mudando aí ao longo das próximas semanas. Mas por hora, então, é isso, guys. As Vault Cards, as Challenges, a princípio estão dando mais XP. Não sei se vale a pena, só testando pra ver. O Super Soldier tá nerfado, nós temos que ver se ele foi destruído ou foi só enfraquecido pra Mose não exploitar ele. E os baús raros tem mais chance de conseguir item lendário. Bem como os Proving Grounds, quem sabe agora valer a pena fazer, né? Que Proving Grounds, na época do lançamento, era como se fosse o OTAN. Era a raid do bagulho, era testar build, tá ligado? E depois com a chegada do OTAN e do Scrawlge e as DLCs, ele meio que foi deixado pra trás. Literalmente, o que faz um cara que vai jogar Proving Grounds? Provavelmente ele joga de Zane ou de Fleck e tá buscando um Rack Pack ou um Anti-Freeze. Tirando isso, não tem motivo pra entrar lá, tá ligado? E vamos ver, então, depois dessa alteração, se vai ser da hora fazer os Proving Grounds de novo ou não. No mais, esse foi o Hotfix de hoje, guys. Hoje de noite tem live lá na Twitch, link na descrição. Ah, vale lembrar, a loja do Maurício trocou de lugar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Hotfix ainda não lançou. Assim que descobrirem aonde que ela tá, eu fixo um comentário aqui embaixo. Então fica de olho nos comentários pra saber onde a loja do Maurício vai estar essa semana. Tranquilo? No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Tranquilo? Fui!